Venenosa, é, é pior do que cobra, casca-péu, seu veneno é, ué, 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 ué. Continua? Fala, Jéssica Weber! Ué, porque parou. Parou por quê? Parou por quê? Porque parou o quê? Porque parou. Vocês não sabem o que ele tava fazendo aqui nos bastidores. É, aí ele parou, né? Boa tarde, gente! Vai, continuou? Não. Só que onde é que tu tava fazendo isso? Aqui, ó, no ouvido. Ah, mentira. Você se ficou com pena dele? Tava aqui, ó, nos bastidores, ó. Bovalhão. Jamais já falei isso. Boa tarde pra você, gente. Começou a Hora da Fofoca, a Hora da Venenosa. Vamos relembrar o famoso, misterioso de hoje? Quem será que é este famoso? Um famoso ator que vai ter um presentão de Dia dos Pais, né? Um filme que ele terminou já as gravações com o filho dele, que também virou ator. Temos vários palpites aqui no 989112717, o Zap Zap do Balanço Geral. Tem um palpite da Lídia Maria. Igor Hickley, será? O nosso ator aqui da Record, Igor Hickley? Será que é o Igor? O Igor da novela? E agora eles têm três filhos, né? Ele e a Aline têm três filhos. Um biológico e dois filhos adotivos. Será? Tem mais palpite. Sou a Mara, o Rodrigo Santoro. O Rodrigo Santoro tem filho? Não sei. Não tem? Não tem? Não. Não sei também. Saiba não. Mal-mal? Mal-mal sabe tudo, né? Não tem, diz mal-mal. A Sandra de Nova Santa Rita, o ator, é o Murilo Benício. Será? Ouro Benício. Eu sei, né? Mas faço um mistério. Será? A Renata acha que é o Marcos Pasquim. Você acha que é o Marcos Pasquim? Não é. Não é? Eu sei que não é. Tu sabe quem é? Eu sei, claro. Quem é, então? Tá escrito. Ah, tá. Tá escrito no papel ali na frente da Joellen. É. Jojo, tu me entrega ali o papel que eu esqueci aí, por favor. Esse tá dobradinho aí em cima do computador. Esse aí. Por favor. Eu esqueci, sempre esqueço. É que ele vai errar, né? A Neyla acha que é o Tony Ramos. Não. Após o Tony Ramos, já é uma cabeleira saindo aqui, ó. Não é. Não lê, mas ele chegou antes que ele disse que não era pra lutar aqui, ó. O palpite do Samuel Vettori. Tem mais palpite da galera. Boa tarde, sou a Jaqueline, da Orphanatrofe, pertinho aqui da TV. Acho que é o Almir Sater. Almir Sater, que também tem um filho, que também é ator. Será que é ele? Daqui a pouco eu revelo pra vocês porque vamos falar de Belo e Graciane. Pelo visto, não vão reatar mesmo, viu? Porque a Graciane já tá se mudando pra São Paulo. Ah, é? Ela vai morar em São Paulo? Que não teve Remember, que eles voltaram a morar juntos, mas só por um período, porque eles têm logísticas. O que seriam logísticas, Samão? Esquemão, sim, de se deslocar pra um lado e pro outro. É? É. Eu acho que é logísticas de organização da casa. Ah, pode ser também. Dívidas. Falando em dívidas, deixa eu falar desta dívida. Aquela dívida. Porque o Ministério Público denunciou o Belo e a Graciane por apropriação de itens de uma casa que eles alugaram. Não é possível. É, em São Paulo. É. Eles receberam a notícia de que teriam que sair da casa, abandonaram a casa e o proprietário, quando foi lá ver o estado da casa, que não estava no estado legal, ainda sentiu falta de várias coisas. Só, sumiu um filtro de água no valor de R$ 2.000,00, uma máquina de lavar de R$ 500,00, barata essa máquina de lavar. Filtro mais caro que a máquina. É. Um motor de hidromassagem de R$ 3.799,90. À vista. Um micro-ondas de R$ 600,00, um telefone sem fio no valor de R$ 390,00. Tudo sumiu, sumiu, além das dívidas, né? Que eles devem meses de aluguel, eles devem conta de água. Que devem mais que o Seu Madruga. Mais que o... é, 14 meses de aluguel. Pois é. Que feio, hein, Belo e Graciane? Bom, agora eles foram denunciados. Que coisa horrível. Denunciados pelo Ministério Público. E eles têm até 10 dias pra devolver esses objetos, essas, né, essas coisas que foram... Que sumiram deste caso, pra responder à acusação. Que feio. E falando do relacionamento, né, a Graciane fez um desabafo nas redes sociais. Tem um post aí dela. Ela participou de um programa que fez uma homenagem pra ela, tá? O programa relembrou a história dela e tal. E aí ela foi pras redes sociais e refleti que relembrar da história fez com que ela tenha orgulho do caminho que ela percorreu. E aí, ali, ela fala algumas coisas. Ó, eu tenho muito orgulho da minha trajetória. Passei por muita coisa na vida, mas o meu querer vencer na vida e poder dar o melhor para os meus sempre esteve forte. Aí ela diz que hoje o coração dela... Hoje que ela tá se mudando, né, gente? A gente tá indo pra São Paulo. O coração dela tá tranquilo. Ela tá se reencontrando. Inclusive, ela tá pensando em pessoas que já passaram pela vida dela e que ela não deu o devido valor, sabe? Simplesmente esqueceu. Tá repensando essas atitudes. O que muitos de nós deveríamos fazer, né? Porque às vezes a gente dá prioridade pra algumas coisas ou algumas pessoas que não merecem muito. Então, eu interpretei este texto... Que? Como forma de que ela estaria dizendo que deu valor pras pessoas erradas. É. Quem são as pessoas erradas? Será que é o Belo? O Belo é a família dele? Não, mas quanto tempo ela tava junto com o Belo? Anos, né? O relacionamento deles. Muito tempo, né? Anos de relacionamento. É, não ia perceber só agora, isso. Será? Eu acho que não, Jéssia. Eu acho que não. Olha, Samuel, às vezes as pessoas ficam casadas 20 anos e não conhecem quem tá do lado dela, tá? Conhecem só depois na separação. Isso acontece. Já vi muito, já vi muito. É. Então, eu não duvido, não, que ela esteja arrependida de muitas coisas que ela fez com o próprio ex-marido. O Belo. Bom, agora vamos mudar de assunto, porque tá sem mulher e tá sem trabalho. Quem, o Belo? Não. Quem? O Belo trabalha, né? Música e tal. O Belo trabalha. Quem tá sem mulher e sem trabalho? Quem? Yuri Lima, ex de Isa. Ah, mas esse tem que ficar também, isso aí, né? Ele rompeu o contrato com o Mirassol. É, mas o quê? Mas não é possível. Ganhava um salário de 60 mil reais. 60 mil? Não. Mas agora não é mais jogador no Mirassol. Ele ganhava 60 mil no Mirassol. 60 mil reais no Mirassol. Chico, tu perna de pau não tem... Não. Mau, Mau, tu outro perna de pau. Sessentinha tava ganhando lá. Pois é. Gente, a Nala não nasceu ainda, mas a dor de cabeça do Yuri já começou, né? Primeiro porque ele fez errado, foi lá e... Pra mim foi traição. Já foi traição. Conversou lá com a mulher, com a ex-amante lá, já foi traição. Aí agora perdeu o contrato com o único time que contratou ele. Deu ruim, deu ruim. Porque assim ó, assim que a Isa foi às redes sociais, lembra? Ela foi pras redes sociais, gravou aquele vídeo, contando que ela havia sido traída pelo Yuri. Ele já tinha jogado um dia antes e depois disso, na verdade no dia que ela gravou o vídeo, ele tava jogando. No outro dia ele já não conseguiu jogar. E depois disso ficou um mês sem jogar. E aí o Mirasol ó, cortou o contrato. Não quer mais. O Yuri Lima no seu time. Complicado. Ele falou alguma coisa? O momento não tá pra ele. O momento tá ruim. O momento tá ruim. Não, não falou nada até hoje. Ele não, 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 ele falou que na hora certa ele ia fazer alguma declaração. Mas até então não falou nada. A gente não tem nenhum relato. Só a Isa que deu o lado dela. E o lado dela a gente acredita muito mais do que no lado do Yuri, né? Vamos me desculpar, vamos me desculpar. O Samuel Vetori. Ah, tu pediu fotos. Pedi fotos dos pais lá no começo do programa. Para os telespectadores. Isso, isso. Domingo, dia dos pais. E tem também a nossa interativa, né, Carmel? A gente atrasou um pouquinho em função, né, do que é a tragédia que ocorreu lá em São Paulo. Aliás, daqui a pouco vamos atualizar também sobre a tragédia, né? E temos as fotos dos nossos telespectadores. Então vamos ver? Cadê? Aqui, ó. João de Itaquara. Ô, João. Ah, esse é o Alcindo. Esse é o Alcindo. O pai do João de Itaquara. Entendi. Ah, seu Alcindo, pai do João lá de Itaquara. Feliz dia dos pais, seu Alcindo. Feliz dia dos pais. E pro João também. Quem mais mandou foto lá no 989112717? Pantano Grande. Pedro mandou a foto aí dele com o Carlos, né? O pai é o Carlos. Grande abraço pro Pedro e pro Carlos, então. Né? Temos mais. E esse quem é? Ó, com bolo e tudo. Seu Geraldo? Seu... Tem um aniversário ali, eu acho, hein? É, acho que é. Dá tempo de nós a gente chegar lá. Ah, o Leandro, o filho, mandou a foto do pai Geraldo lá de Alvorado. Abraço pro seu Geraldo. Feliz dia dos pais. Vamos chegar pra comer esse bolo, meu amigo. Ai, tá com uma cara boa nessa, né? Aham. Olha ali. Vamos pegar esse bolo aí. Tem mais foto? Do Vale do Taquari, de Teutônia. É o seu Gilberto. A Laura mandou a foto do seu Gilberto. Mateando o gaúcho, hein? Arrasar a galoveio. Boa. Oi, a térmica dele tem até roupa, ó, Samuel. É mesmo? Não passa frio. Ah, vamos, semana que vem vamos fazer o seguinte. Pedir pro pessoal mandar umas imagens assim, feito à térmica. Boa. Vamos, semana que vem vamos fazer isso. Cadê o Wilson Barbudo? Ah, esse é o da tenda do Barbudo. É. É o nosso... A Vilciane, a filha dele. A Vilciane, filha do... Mandou a foto, olha aí, queridão. De que o... O Mano Menezes não puder participar de um jogo, né? Por expulso, vamos colocar o Barbudo, né? Vai. Ô, seu Barbudo, abração. Muito obrigada pelo carinho. A tenda do famoso, a tenda do Barbudo lá no litoral. Pra você e pra sua esposa também. Abração pra família de vocês. Nos assistem sempre, queridos. Abração. E obrigado a todo mundo que mandou mensagens aqui, viu? Muito, muito, muito obrigado. E agora, Samuel, Beto. Deixa eu mandar um abração aqui, ó. Ah. Separa o teu abraço. Chama. Eu quero convidar o nosso Luiz Gonzaga com a nossa agenda cultural a partir de agora, na hora da venenosa. Bem-vindo, Gonzaga Guia. Grande, Gonzaga. Pequeno, Gonzaga. Tudo bem? Tudo bem. Sempre com dicas maravilhosas. Deixa eu mandar um abraço aqui, ó. Para o Alex, né? A filha dele, a Yasmin. É o Yasmin o quê? É só Yasmin. Só Yasmin. Yasmin só. Querida Yasmin, não perde um programa, gente. Nos assiste sempre, especialmente a Hora da Venenosa. Então, para a querida Yasmin e para o querido Alex, beijão para vocês. Muito obrigado. Abraço. Obrigada pelo carinho. Ah, a gente tem que mandar um beijo também lá para o teu colega lá. Eu tenho o zelador do meu prédio, o Celso Acosta. Mas tem que ser a Jéssica. Ele adora ela. Vamos mandar um beijo para o zelador do prédio do Gonzaga. O seu Celso Acosta. Assiste a gente todo dia. Te falei, Celso. Um abraço, um beijo. Um abraço, um abraço. Muito obrigado pelo carinho. Tamo junto. Eu gosto só dela, né? Tá bem, tá bem. Não, adoro o Samuel também. Adoro o Samuel. Grande abraço, meu amigo. Tamo junto. Eu faço, abraço. Gente, vamos lá. Vamos dar uma animadinha. Porque hoje o dia tá difícil, mas vamos lá, né? Tá pesado. Afonso Padilha. Então vamos começar com o Juan. Vamos lá. Afonso Padilha é um comediante de grande qualidade. Aí nós temos uma pequena imagem dele aí. Eu assistia ele quando ele fazia os Barbixos na MTV. Exatamente. Adorava. Ele era. E depois ele sozinho, ele fala da vida do pobre, das dificuldades. E agora o espetáculo é Ninguém Se Importa. Domingo no Araújo Viana. Afonso Padilha ingressa uma síntara. Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Ele é muito bom. Uma grande dica. Se não tiver superlotado, é impossível. Porque os comediantes superlotam o Araújo Viana. Impressionante. O Afonso Padilha é sucesso de público. E eu acho muito legal. Tem vindo muitos comediantes fazer show de humor aqui no Rio de Janeiro do Sul, né? Inclusive nós temos casas que são próprias pra isso, né? Os comediantes famosos, os comediantes, né? Acho muito legal como tá crescendo aí muita gente com essa veia cômica, né? Ô Samuel, quem sabe tu monta o teu stand-up aí? Eu vou, tá? Uma pessoa pelo menos tu vai ter lá. Stand-up é aquele de andar na água pra mim. Não, stand-up comedy. Fazendo stand-up comedy. É uma coisa assim, tipo, pega um irmão, um primo, os vetores. Os vetores. Pegar um irmão meu. Os vetores. Os vetores. Não, não tem plural. É os vetores. Ah, os vetores. É verdade, né? Italiano não declina, né? É o i já é plural, né? É o i já é plural. Entendi, ó. Dois espectadores que o senhor vai ter. Eu vou, primeira fila. Tá, é quem as filas cada ingresso. É o gargarejo. Ah, não vou mais? A gente tem que ser VIP. Vai ter só dois, tem que garantir o salário ali, né? Tem que ser VIP. Meu Deus do céu. Já começou mal esse comediante, né? Quem tinha aí? Já vai pegar o público pela grana. Que barbaridade. Qual é a próxima dica, Gonjaginha? Gente, eu tenho... Agora, sabe que eu tenho trazido aqui e a Jéssica, desde que eu trouxe, ela começa a cantar aqui. Ópera, agora é a La Boheme do Puccini, com a ospa, sábado e domingo. Quero ver, Jéssica, alcança esse registro? Que chique. É muito chique. Ópera é muito chique, né? Ô, Jéssica, por que tu não começa a cantar ópera por aí? Pega uma irmã tua e vai cantar. Uma prima, alguém. Vou cantar. E sai cantar uma ópera aí. Quebrar um vidro aí, por aí. Ah, ela faz, ela faz. O que tu acha? Gostou? Do cheiro, não. Como é que é o nome dessa nota, sabe? O cheirão meu forte. Não sei qual que é a diferença. Tá pra ser falsete, mas a nota foi lá pros ré da vida, assim. Será que eu quebro uma taça? A nota é... Será que eu quebro uma taça? Que nota é essa? Como diria o Vinin... Zero. Como diria o Vininoso... A nota é zero. Como diria o Vininoso, essa nota é zero. É zero. É isso aí, vocês ficam se inspirando. Baita dica. Adoro. É a OSPA que tá fazendo com vários coros sinfônicos. Ali no Teatro São Pedro, sábado e domingo, os ingressos estão ali na finaleira esgotado, mas sabe como é, sempre vale aquela tenteada. Com certeza. A tenteada é livre, né? A tenteada é livre. A tenteada é livre. O que mais, Gonzaga? Gente, pra fechar, o Barra em Brasa Festival. Eu vi ali um comercial do nosso amigo Caruso, do Clash of Chefs, ele vai tá lá nesse Barra em Brasa. Ah, é? É um festival com música e assados, né? E aí vamos ter gente como o Caruso lá na parte dos assados e bandas como a Comunidade Ninjitsu, o Acústico Rockefeller, o Malenote vai tá também, a Comunidade, Cláudio e Vanessa, Rafael Malenote, o Acústico Rockefeller e Tenente Cascavel, que é a soma do TNT e Cascavelete. Somzera, hein? A partir das 11 no Barra Choque, ali no estacionamento, na sexta, não, no sábado e no domingo, na verdade. Sábado e domingo, Barra e Brasa Festival. É a segunda edição, ano passado, tivemos 50 mil pessoas nas duas, tarde e noite lá. E é sensacional, fica lotado aqui no estacionamento. Olha aí que legal, gente. Dica top, Gonzaga. Dica top. Adorei a dica, muito legal. Dica top. Obrigada. Obrigado, queridos. Obrigado. Agenda Cultural, toda sexta-feira aqui na Hora da Verrosa. Bom final de semana. Pra nós. Obrigada, Gonzaga. E agora a gente vai revelar quem é o famoso misterioso. Quem é? O famoso misterioso é? O famoso misterioso. Quem é o famoso que vai ganhar esse presentão de Dia dos Pais? Já tá gravando, já encerrou. Logo, logo a gente vai ver nas telas. Um filme com o filho. Eu vou revelar pra vocês e vou dizer que Samuel não acertou. O famoso é... Humberto Martins. E aí? E aí, o quê? Acertou, não? E o nome do filho dele? Humberto Martins, filho. Mas aí é criancinha o filho dele, ó. Olha aí, gente. Humberto Martins tá gravando um filme. E o filho dele, que é músico, também virou ator. Contracena com ele no filme. Que legal, né? E a gente vai conferir logo, logo... Traíra. Esse filme gravado por esse ator incrível, que é o Humberto Martins. Traíra. Traíra! Adorei. Traíra! Vamos ver aqui, peraí, peraí. Samuel acertou. Mas dão... Quem é Eric, pelo amor de Deus? Quem é Eric? Ah, esse infeliz do Chico... Eric, quem é Eric? Ele sobrou errado ainda. Mas quem é Eric? Infeliz. Eu vou saber quem é o Eric. O Chico diz é o Eric, é o Eric. Opa, anotei na hora. Anotei com um pincel atômico, para não ter problema. O único Eric, eu conheço o Eric Bonilha. Né? É, brincadeira. Não, mas eu já tinha levado uma, né, do próprio Chico. E... Não, confiei, vou confiar. Errou! Das vezes que ninguém soprou, eu acertei. Na semana, ele só acertou uma vez. Não é verdade, não é verdade. Não é verdade. Temos agora o resultado da tua enquete, né? Temos o resultado da enquete. Cadê? Então vamos lá? Comprou o presente do Dia dos Pais ou não? Claro que não. Não comprei ainda. E o nosso telespectador, a nossa telespectadora... Sábado. Olha aí, tu tá entre... O sete de cada dez. É. Ainda não compraram. Brasileiros, né? A gente deixa pra última hora. Me dá mensagem, tem mensagem rapidinho, coloca uma, duas ou três aí, por favor, na tela. Do povo de casa, o presente do meu paizão, o Manuel, já foi comprado e entregue. Feliz Dia dos Pais. Feliz, a coisa aí da Record. Obrigado, Marco de Viamão. Abraço, Marco. Obrigado. Carine Desteio, já... Aqui já compramos o presente do papai. Carine Desteio, ó. Parabéns. Eu não. Ariane Lumba do Pinheiro. O presente aqui foi para o meu esposo Douglas, que é um exemplo de pai. Comprei uma TV pra ele. Ah! Será que ele vai jogar videogame nessa TV? Não, vai assistir o Balanço Geral direto. Ah, isso aí. Direto no Balanço Geral lá na... Samuca, muito obrigada. Amanhã tem Balanço Geral especialíssimo aqui no Parte da Record, churrascada, pra gente contar pra vocês como é que vai ser o nosso Arte na Brasa, o reality show, a segunda edição do reality show de churrasco na tela da Record TV. Tá bom? Manda o feliz aniversário pro teu pai, pro aniversário, dia dos pais. Beijo, pai. Te amo, seu Alício, no País das Maravilhas. Te amo, papai. Seu Alcides, meu pai, também. Grande abraço pra ti. Feliz dia dos pais. Isso. E assim a gente estende pra todos os pais aí, né? Bom fim de semana. Até amanhã. Vamos que vamos. Mas vamos.